Tá piscando ou tá gravando? É rapaziada, e aí tudo bem? Vendo ver aqui pra mais um vídeo, e é isso aí, vou trazer pra vocês agora, não digo passeio né, porque passeio, passeio é coisa que a gente tá indo pra curtir né, mas tô indo lá em Araçarigama agora na casa do meu amigo, porque infelizmente a moto deu ruim, minha moto tá com a embreagem patinando, então vou ter que levar lá na casa do meu amigo pra arrumar agora. Só vou motor de cima pra que a moto chegue até lá pelo menos, já levei hoje durante a manhã as peças pra ele, pra ele arrumar a moto, coloquei os dois contos de gasolina, deve dar pra ele até da Sarigama, com certeza. Motinha 125 né, 10 conto faz minagre, então vamos até lá, vou pegar o acesso, vou pegar ali o acesso pra Castelo Branco, a embreagem tá patinando, patinar a embreagem é o que? Você acelerar a moto, você acelerar a moto não vai responder ao estímulo, entendeu, o acelerador, igual é isso que eu vou fazer agora, ó. Se acelerar ela muito, ela não consegue desenvolver velocidade, ela não consegue ir pra frente, é isso que chamam de patinar a embreagem, aí tem que trocar. Olha o novo carro da Toyota aí, Toyota Yaris, nunca vi, primeira vez. Agora a gente vai pegar a estrada ali, tô indo na casa lá do meu amigo Marcos, o cara manja na manutenção da moto, hein. Ele domina a arte, ele sabe como arrumar a moto, deu o motor da minha moto inteira pra ele fazer. Olha, tem mais de um ano a moto, já rodou demais, demais, até hoje não deu um probleminha. O trânsito aqui tá fora do normal hoje, hein. É isso aí, passando o radar 2040 aqui agora é a estrada, vamos acelerar. Estamos aqui no bairro do Terra Baixa, estamos perto da casa do meu amigo já. Meu amigo mora aqui às direitas, aqui, subindo o bairro. Eu sempre apanho pra achar a rua dele aqui, já é a terceira vez que eu venho, e eu apanho pra saber onde é a casa dele aqui, mas a gente vai achar, mano. Eu lembro que tem que dar de frente com um negócio de gás ali, ali em cima, ali. Aqui eu viro pra cá. É, o bairro aqui é grande, mano. Me lembra um pouco a Vila Nova lá em São Roque. Moto patinando, não pode acelerar muito subindo. Subindo essa ladeira aí, mano. O que importa? Tem que subir devagar, mano. Para, Sariguma. Olha o negócio de gás aí, ó. Agora pega a esquerda e a direita, se eu não me engano. Achamos? É, tô ficando bom. Chegamos. Olha o cara que manja das motocas aí. E aí? Vai, rapaziada. A motinha tá quebrada aí, vai ter que ficar aí. Vamos dar um tchau pra ela, porque ela vai ficar aí hoje. Vai pousar aí, né? Hoje a gente vai entregar umas pizzas com uma motinha diferente ali, ó. É isso aí, vai dormir aí hoje. Chau, motinha. Amanhã você tá nova de novo. Amanhã eu venho buscar. Vai dar saudade, hein? É isso aí, rapaziada. Já estamos com uma motinha diferente. Nossa, eu tenho um medo de andar na moto dos outros. A moto aí, que foi gentilmente cedida aí pelo meu amigo pra gente fazer nossa entrega de pizza de hoje, porque minha moto teve que ficar aí com ele. E eu tô andando devagar mesmo, porque eu não... Até acostumar com essa aqui demora um pouco. Vamos descer no bairro aqui. A gente subiu por aquela rua, agora a gente tá descendo por essa aqui. Estou andando aqui numa CG Cargo 125. Partido a pedal como a minha. Freio a disco na frente, que é uma beleza. E aí, criançado. Olha pra trás, pra atravessar a rua. Aqui no bairro do Terra Baixa, Arassariguama. Motinha boa de andar também. Esse aqui é um test ride. Da CG 125 Cargo. É isso aí, família. Se vocês estiverem gostando desse vídeo. Já chega no like, se inscreve. Já andei de bike aí no canal. Nos vídeos anteriores aí, vou estar deixando o link na descrição. Tô andando agora numa CG 125 Cargo. Por amarela. Que é aqui do meu amigo Marcos. Minha moto vai ficar na casa dele arrumando. Então, a dele tá emprestada pra mim agora. Tá piscando, não tá gravando. Se o retrovisor tá em pé. Nossa, eu andei vários meses com o retrovisor em pé. E... Meio que acostumei com o retrovisor em pé. Agora a gente olha pelo retrovisor em pé aqui. Desacostuma, porque eu tô andando com o retrovisor da meiota. Aí já tem um tempo já, né? Com o retrovisor deitado, já tô andando um pouco de tempo já. Mas de boa. De boa, a gente acostuma. Carretona aqui não tem dó, não. Centro chinelo. Isso aí, galerinha. Tamo chegando em São Roque agora. Essa carreta aqui atrasou um pouco, ó. O negócio, hein. Chegando aqui no bairro do Guaçu. É, hoje a rua tá mais movimentada do que o normal, mano. Estou chegando aqui em casa com a carguinha amarela. Tô gostando de andar nela. Isso aí. Aqui com vocês é rapidinho. Ao clique de um botão, a gente já tá aqui perto da Santa Quitéria. E esse aí foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like pesado. Vai ser muito importante pra mim. Hoje não estou na CG125 vermelha. Hoje estou na CG125 cargo. Amarelinha do Marcos. É isso aí. Chegamos em casa. É isso aí, rapaziada. Não mudamos de moto. Só está emprestada. Só está emprestada, Dino Dino. A motoquinha é do trampo hoje. No próximo vídeo aí não perca. Entrega de pizza nela. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.